Oi pessoal, bom dia! Vou mostrar duas coisas pra vocês aqui. Primeiro é o suporte que eu fiz pra ficar fácil de ir afastar, arredar o guarda-roupa. Dá pra ver aí que ele é enorme, né? Então, a gente fez um suporte com rodinha de silicone e fica fácil. Eu sozinho consigo afastar ele. Agora, aqui tá tempo de chuva. Eu vou mostrar pra vocês. Já tem muito tempo que a gente não vem pra trás do guarda-roupa, né? Que é um desleixo. Mas, olha aqui pra você ver. Cheio de mofo, né? Então, o que que acontece? Eu fiz um preparado ali com água, água, vinagre e bicarbonato e um pouco de amaciante. O que que acontece? Aí eu venho aqui agora, ó, coloquei num frasco e venho borrifando e faço a remoção desse coisa. Lembrando, gente, tem que estar com a máscara, viu? Porque o mofo é muito prejudicial. Ainda que eu tenha um pouco de problema respiratório. Então, mostrando pra vocês aqui como é que é fácil, no meu caso, né? Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um suporte, também, nessas épocas assim de chuva, fica mais fácil de limpar. Então, tá. Um abraço. Essa é a dica de hoje. Tchau.